Não teremos mais campeão mundial? Entenda essa história agora. Eu vou explicar para vocês como vai funcionar esse retorno do torneio intercontinental, que muitos falam que não era o mundial, e agora vai substituir o mundial de clubes, porque terá um novo formato para o mundial de clubes. E o primeiro torneio da volta do intercontinental será ainda neste ano de 2024. Rapaziada, antes de eu falar para vocês, quero lembrar aí da Betano, nossa parceira oficial, te cadastra por lá, coloca o cupom no tag, que tu vai ganhar aí um super bônus de até mil reais. Então, clica no link que está aqui no comentário fixado, ou no QR Code da tela, te cadastra e faz aí o teu jogo de todas as partidas que vão rolar nesse final de semana. Fortalece lá, que é a mais confiável, ela é patrocinadora oficial do Brasileirão e Copa do Brasil também. Então, vai na maior, vai na confiável, vai na Betano. Confia que essa aí é certeira. E lembrando, tu tem que ter mais de 18 anos e também tem que jogar com responsabilidade, né rapaziada? Não vai colocar todo teu dinheiro no negócio também não, hein? Vamos lá, rapaziada, vamos esclarecer para vocês um pouco aí o que está acontecendo, o que está rolando, por que está surgindo essa dúvida agora. Pois bem, este ano vai ter uma mudança louca aí no torneio da FIFA, né? O principal torneio de final de ano da FIFA, que é o Mundial de Clubes, onde teremos um intercontinental por conta do Mundial que terá 32 times, que vai ser um super Mundial de Clubes, digamos assim, mas o nome é Mundial de Clubes, que terá então um novo formato. Ou seja, o Mundial que todos jogavam, né? E ganhavam desde anos lá, 50, 60, 70. Aquele Mundial não existe, na verdade, não existirá mais com o nome de Mundial. que voltará a ter o nome de Intercontinental. E eu vou mostrar agora para vocês um pequeno vídeo, feito aí pelo GE, né? Onde eles explicam um pouquinho, assim, mais ou menos, de como vai funcionar este Intercontinental, que não é mais o Mundial. Cara, uma confusão, né? Olha, a FIFA fazendo as suas fifices, né? As suas fifices. Então, vamos dar uma olhada no que a FIFA está nos preparando, né, rapaziada? Vamos lá, então. Ai, ai, ó. Vamos lá. Primeiro de tudo, primeiro de tudo. Copa Intercontinental vai substituir o Mundial de Clubes. Tá? A manchete é essa. Aí temos aí, então. Começa em 2024. Mesmo, ó, Copa Intercontinental começa em 2024, mesmo com o Novo Mundial de 32 times de 4 em 4 anos. Que o Novo Mundial, né? O nome Mundial de Clubes, o novo que terá agora, será como se fosse uma Copa do Mundo. Será de 4 em 4 anos e com 32 times. Os 32 melhores times, melhores classificados nos rankings aí das confederações. E também os campeões, né? Que forem aí ganhando todas as suas ligas continentais durante esses 4 anos. Então, vamos seguir. Vamos ver o que vai ser dito. Porque o modelo, né, terá um chaveamento, né, nessa Copa Intercontinental, que muda algum modelinho ou outro, mas o nome continua o mesmo. Ó, a Copa Intercontinental terá todos os campeões continentais do ano. Sem representante de um país sede. Ou seja, terão todos os campeões continentais do ano. Todos. De todos os continentes. E aí, teremos então, ó. O campeão da Champions League, da Champions League é bom, né? Champions League, ou Liga dos Campeões, está garantido na final. E os demais continentes disputam playoffs, né? Disputam entre si. O campeão da Champions League só joga uma partida. Vai estar na finaleira ali, ó. Pum. Chega na final de qualquer forma. Já vai começar daquele jeito, né? Ó. Quer participar? Quer que o time da Europa participe? É na final. É basicamente isso. Eles favorecem os times europeus. Já que os times europeus, meio que, né, não gostam muito do Mundial de Clubes, porque para eles é a Champions League o campeonato mais importante. Depois o Mundial de Clubes é como se fosse umas férias, né? Um prêmio de consolação. Não consolação, porque eles já foram campeões. Mas é um prêmio ali para eles. Basicamente isso. Claro que eles não vão jogar mole, mas é um torneio que para os times da Europa eles não valorizam tanto assim como a Champions League. E aí, para isso, eles deixaram então com que o time da Champions League, né? O campeão da Champions League fique na final. E os outros continentes todos se matem, né? Disputem antes para chegar na final, para disputar o título do Mundial, do Intercontinental com o time da Champions League. E aqui, rapaziada, aqui está o chaveamento então. Vamos lá, porque é um pouquinho diferente aqui a regra desse chaveamento. Vamos tentar entender, beleza? Fase 1. Há duas chaves. Na primeira estão os campeões da África, Ásia e Oceania. Na outra tem os campeões da Libertadores e da CONCACAF, que a gente está olhando aqui no vídeo, né? Aqui temos... Deixa eu até colocar aqui o mouse para vocês identificarem junto comigo. Aqui temos então os campeões da Ásia, África e Oceania, né? Nesse lado. E na outra chave temos da CONCACAF e da Comebol, tá? Beleza? Até aí tudo bem? Tudo certo? Tranquilo. Daí a CONCACAF é o quê? América do Norte e Central. E a Libertadores da América. Na chave 1, o time da Oceania, né? Aqui, ó. O time da Oceania sempre disputa o primeiro jogo como visitante contra um africano ou contra um asiático, tá? Quem vencer essa partida visita o time que ficou na espera para definir o ganhador da chave. A definição de quem disputa a primeira partida será feita por sorteio em 2024. Depois será alternada a cada ano. Logo, se o campeão africano, né? receber o da Oceania primeiro no primeiro jogo em 2024 no ano seguinte o campeão da Oceania abre a competição visitando então o representante asiático. Basicamente isso. Na chave 2 o campeão da Libertadores enfrenta o campeão da CONCACAF em jogo único na casa de um dos dois times. O mandante de 2024 será definido por sorteio. Depois o mando de campo será alternado a cada ano. Fase 2 chamada pela FIFA de playoff essa fase vai ser disputada em campo neutro no mesmo local da decisão. O vencedor da chave 1 da primeira fase enfrenta o vencedor da chave 2 da segunda chave em jogo único e em 2024 essa partida será no dia 14 de dezembro local a definir. pelo menos acho que é a definida ainda, né? Deixa eu ver local mundial clubes 2024 Deixa eu ver se ainda é a definida porque isso aqui é uma matéria mais antiga É, eu não achei se alguém souber comenta aí embaixo, beleza? Fase 3 que é a final aí sim disputada em campo neutro também em jogo único e a final terá um lado o campeão europeu e do outro o vencedor da fase 2 e em 2024 será no dia 18 de dezembro local a definir ainda Então basicamente será isso o torneio intercontinental que não é mais mundial de clubes, né? Voltou a ser intercontinental Ó, os jogos finais da copa intercontinental serão em sede neutra a ser definida no dia 14 de dezembro os dois vencedores os playoffs se enfrentam a final contra o campeão da Champions League será no dia 18 de dezembro mas basicamente então a primeira fase teremos jogos em casa e fora e aí depois da segunda fase né a segunda fase e terceira fase aí sim terá em um local neutro, né? um local que será definido mas as primeiras fases cada um joga na sua casa cara interessantíssimo isso interessantíssimo mas agora a pergunta que não quer calar intercontinental é mundial ou não é? e o mundial FIFA né que todos estavam ganhando aí que é basicamente esse mesmo torneio não se chama mais mundial FIFA não se chama mais mundial de clubes voltou a ser intercontinental tudo é intercontinental agora então ninguém tem mais mundial fica esse questionamento no meu ver tudo isso é mundial né pra mim é tudo mundial só que agora a gente sabe que tem um monte de pessoal aí que acha que o mundo começou né os campeonatos começaram depois de 2001 mas enfim quero saber o teu comentário a tua opinião sobre este novo ou velho né intercontinental e o novo mundial de clubes tamo junto rapaziada deixa o like te inscreve no canal teríamos mais vídeos aí falando sobre esse assunto com certeza valeu falou e fui tchau tchau Fui.